Vai comprar sua bicicleta e não quer andar mais rio. E nem descer um andar só. Ah pai! Tá! O que é pô minunda? Vamos andar de bicicleta com ela? Andar de bicicleta? Sim! Você já está bem grandinho aqui e não tem espaço para você andar não meu filho. E vai comprar sua bicicleta para quem? Foi para incêndio foi? É para você. Você tem que andar em um canto bem vago. Eu não vou não. Não vai? Você vai aprender sozinho. Eu não vou não. Não meu pai. Vai comprar a bicicleta para a gente e não quer nem andar mais rio. Se você me esquece daqui vai andar você. Vai andar aí na estrada que tem espaço meu filho. Aqui é entreiço. Aqui é pé para você não homem. Vai. Vai o que? Vai andar com o menino. Vai para onde? Andar com ele. Você quem vai? Quem vai é você. Vai lá. Vai para você. Vai para sua mãe. Quem vai é você. Que você que é o pai. Eu não tenho tempo de andar com ele não. Por que você não tem? Porque eu não tenho. E por que você não tem? E por que você não tem? Só o canhão ao menino e faz nada. Pronto. É o que ele faz. E. Soca no que paminota? Soca no que paminota? Mas só quando eu saio assim direto direto e direto. Ai ninguém quer ganhar de bicicleta morreu. Mas Maria vai mais dele Maria. Vai você. Vai você. Vai você. Vai você. Eu não. Derrupa e aqui você te paga. Bora. Muta. Muta menino ruim. Muta. Não pai vai dizer que aqui eles gostam. Mas eu me inunda meu filho, mas eu não me entendi do sério não. Porque aí o canto pai que tem uma decisão pra me dar. Sem te rir. Apodece bem aqui tem uma ladeirinho. Vamo. 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 Vamo, vamo. 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 Vamo, o que você tá com preguiça homem. Me respeita Paminondo. Ah, eu que tô com preguiça a gente. Ah sim. Pai, não vai chegar ornão nessa ladeirinha parceiro? Essa é a paz. Tem consciência Paminondo, chega já meu filho. U2 ai pai. É, eu dei mais que cingüenta metros já. Eu dei mais cingüenta metros, chega já Paminondo. Na ladeirinha aqui na frente meu filho. Cadê a ladeirinha depois eu tô vendo? Vamo bora Pasti. Muta. Chega já na ladeirinha agora cuidado viu? Cuidado. Pega e segura nos dois freios. Tem freio na frente e atrás. Segura aqui dos freios? Que é que tu vai segurar e como é que tu freia? Sempre puxar pra trás. Mas se puxar pra trás não é rede de burro não. Porque é aqui e aqui. Tu tá abrindo os gumentos. Tem que deixar aqui segurado? Como é que tu deixa segurado e freio? Enquanto tu for descendo que tu vai freando um lado e outro. Que é na frente e freio atrás. Freia um e depois freia o outro. Ah, sim! É a ladeira que tem ali ó. Tem uma cruzinha assim e outra assim. Cuidado pra não cair viu? É essa a bondade? Tem uma coisa. Se você cair e chorar acabou. Dolo umas lapadas. E como é que foi aqui pai? E você não sabe? Desenvolvente que sim pai. Oh meu filho, bota o pé aqui nesse estrivo aqui. Estrivo? É uma séria de caralho? Oh minha irmã, deixa ele ir com você. Tu vai ou não vai? Assim? É assim. Desce? Desce não, sobe. Assim, tão grande. Coitado, pominìnoda! Coitado. É se pominìnoda, meu apoi! Freia dele! Freia, papai! Freia filho! Ah, Youtube, meu pã aí meu apoi! Muss asking. Saudara meu pão de fã! Fira, papai! Fira me oé meu apoi que tu freia de família. Tomara meu pão de fã. Oh gente, e agora Paminunda meu filho? Não! Não fale! É agora Paminunda. Não fale! Não fale! Para Paminunda! Que queira meu filho? Vai deixar essa bicicleta retinha eu fiz. O que é que Paminunda meu filho? O que é que é que eu falei? Não sei não pai! Mas eu lhe disse, eu fui freia, freia o da frente e o de trás meu filho. Mas eu tinha que ver que os dois aí se desvestam aí. E pode chegar aí, freia, freia, freia. O que é que eu acompanha a onda de Paminunda pra segurar essa bicicleta? Pai que diz que para lá você é bicicleta! Ninguém foi a bicicleta falando não pai! Que que foi eu era eu ou era você? Aí quando você pega no pneu daí assim ó e segura pra trás assim e vai não correr! O gai é com cinquenta metros na minha frente eu quase te acompanho a minha mãe rapaz! O jumentão dele... O jumentão dele sabe andar de bicicleta papo! Agora eu vou pra casa! Olha aí! Você não manda mais duvete!